Eu agora estou entrando sempre sozinho. Estou me deixando para trás. Não, a gente entrou junto. Tudo bem, Miguel? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, boa tarde a todos. Beijo para a Daiane. Beijo para todos. Hoje vamos conversar com o nosso querido amigo Abel Silva, grande poeta, compositor, escritor, peripatético, adora caminhar pelo bairro. Peripatético. E vamos conversar com ele, porque ele é uma pessoa que traz essa curiosidade toda do que ele escreve e do jeito que ele vive. E é uma pessoa realmente superimportante para todos nós escutarmos. Isso aí. Vamos trazer ele? Vamos, vamos. Pode colocar ele na nossa... Salve, Abel! Abel! Que dupla maravilhosa! Será que há quanto tempo? Você não é mais minha vizinha, não é? Pois é, não. Na verdade, é ali do próximo. Mas ando sempre por aí também, te vejo toda hora. E o Miguel também, não é? Ele da bicicleta. Eu com a bicicleta e com o cachorro. E com o cachorro! Mas eu não fui lá no teu lançamento, eu estava com uma crise alegrada. Não dá todo mundo no kit. Mas, falei para a Lena, mas que sucesso, não é? Você, cada hora, realmente é um exemplo aqui, um modelo do nosso programa, não é, Miguel? Não, e o Abel tem muitas histórias, não é? Ele realmente... O livro dele chama Vou Te Contar, não por menos, entendeu? E todo mundo que ouve o título fala Vou Te Contar... Exatamente, Vou Te Contar. É uma frase melódica, inclusive, que ficou sem o olho. Porra, maravilhoso. E você tem muitas histórias com o Tom também, não é? Muito, muito. Você tem esse ar jovial de boné, da Nike e tudo mais, mas você é uma pessoa... Não ganhei nem o sustão por causa disso, viu? Eu sei, mas você é uma pessoa andada na vida. Não só andada na vida. Você sabe, uma vez eu estava no Ceará, na capital do Ceará, tem também essa coisa na frente do mar. Um calçadão, não é? Um calçadão. É o famoso calçadão. E tinha o orelhão. Eu resolvi telefonar para a Lena e estou aqui assim, o cara falou assim, Abel Silva! Eu falei, assim... Você veio a pé? Foi na mesa. Eu falei, vocês são os palhaços mesmo, vocês do Ceará, vocês são os melhores humoristas do mundo. Então, é de se estranhar, não é? Que você aparecesse lá um dia caminhando. Caminhando, caminhando, é. Mas o tanto que o Abel já caminhou, já dava para ele ter ido... Já ia voltar várias vezes. Várias vezes. E é interessante isso, porque eu sou filho de pastor metodista. E meu pai, uma das... Ele precisava... Não, era obrigatório que cada pastor ficasse quatro anos num lugar. Um dos lugares que nós passamos foi ali no porto, sabe? Do Rio de Janeiro. A Gamboa, sabe? Sim. E lá era uma herança de americanos, sabe? Pastores americanos que fundavam igrejas no Brasil, etc. E um deles caminhava muito. Caminhava muito. E meu pai, não. Meu pai almoçava, deitava, aquela coisa, sabe? Aí o americano falou para ele... Arsendino. O nome do meu pai era Arsendino. Que maravilha, né? Filho... É um nome que não se escuta mais. Filho de Petrina e Veridiano. Olha só. Anos 10, 20, né? Mas, então, falou... Você precisa andar, Arsendino. E meu pai começou a andar. Eu devia ter uns quatro, cinco anos. Desde então, eu ando. E não parou mais. Mas é engraçado. Eu não reparei. Esse aí gosta de correr, né? Eu não reparei. Eu não reparei. Não, eu corri antigamente quando eu tinha joelhos saudáveis. Eu não reparei que o Abel caminha de roupa social, assim. Calça, camisa. Essa camisa que ele está usando, camisa de botão. Agora, eu reparei no tênis. É tênis? O tênis é especial. É um tênis especial. É para caminhar, sim. Pelo menos... E você vai até onde, Abel? Você caminha quanto tempo por dia? Olha... A manhã toda. Amanhã é minha. E eu resolvo questões, assim, andando de uma maneira especial, sabe? É incrível isso. E você tem ideias? A Rosa fala e eu escrevo em pé. Tem essa também, não é? É, isso aí até hoje me espanta, Abel. Desde aquela... Mas nesse livro que você fez o prefácio, tem uma foto minha, escrevendo. Parece que foi feito para mim. É um art deco que tem uma baixadinha para você escrever em pé aqui e aqui você botar as canetas, essas coisas. Sabe? Tem uma coisinha assim. Mas você até hoje escreve assim? Você não usa? É, agora, quando eu vou mesmo para passar a linha por tudo, aí eu sento numa coisinha de bar, aquele que tem pés de ferro e mármore, sabe? Eu tenho num cantinho do quarto e ali, então, eu me sento. Agora, deitar, ficar deitado pensando essas coisas assim. Guimarães Rosa falava que não sai nada que preste da rede. Eu não consigo imaginar você deitado, Abel, juro por Deus. Sem qualquer outra conotação. Nem na rede? Nem na rede. Abel, desde quando você vem juntando essas histórias que você publicou agora nesse livro? Olha, eu comecei a... Quando eu passei para a universidade, a universidade era a Fenefi, a famosa Faculdade Nacional de Filosofia. A Fenefi, quando eu passei para a Fenefi, eu comecei a ver a força da literatura, porque eu fui fazer exatamente isso, letras. E os amigos... Era aquela aqui em Botafogo? Não, não, era do lado da Maison de France. Ah, tá, tá. Um prédio lá, sabe? Os amigos, mas você já leu isso, você já leu aquilo? Assim, anos 60 e tudo, eu comecei a sair de uma bolha que era a religião. Eu lia muito a Bíblia, e não me arrependo disso, porque é o primeiro livro de poesia que fundou a poesia ocidental. Então, se fala... Quando entrou a religião, principalmente como está agora sendo vendido, esse livro não presta mais para quase nada. Mas ele é uma força poética muito grande em quem... Mas não pode ser confundido com a Constituição, não é? Não, não. Mas é, é isso, é isso, é isso. É isso também, não é? Mas, então, ali eu já comecei a escrever. Na faculdade eu comecei a ler muito e escrever muito. Então, assim, eu fui editando textos, contos, crônicas. Eu depois fui para o jornal Opinião e fui ser bem jovem ainda. O cara da cultura do jornal Opinião, então escrevia também ali. E essas coisas foram indo para a gaveta. Os livros que eu escrevi foram um romance, dois ou três livros de contos. E até que entrou a poesia na minha vida, no sentido profissional mesmo, de ofício, ofício de você não ter outro pensamento assim, quando acorda, não é aquela palavra, sabe? No caminhar eu poetizo como outro lugar não tem melhor, sabe? No meio dessas pessoas que passam, sabe, falo, falo, discuto, entendeu? Comigo mesmo, na época de tranceira, tem gente que pensa que eu sou maluco, não é assim? Mas a poesia se profissionalizou junto com a música ou você pôde antes? Antes eu escrevi, comecei a escrever, aí apareceu o Sueli Costa, não é? Uma vez ela... Maravilhosa, maravilhosa. Ela tinha um arém de letristas, não é? E a gente morava no solar, o solar da fossa, que chamavam um jornalista... Isso é outro assunto maravilhoso, não é? É, botaram um negócio de fossa no meio, foi o lugar mais alegre que existia no Rio de Janeiro. Toda a minha geração estava lá, sabe? Todos os caetanos, os Rogérios Duartes, todo mundo lá, Paulinho da Viola, e era um tremendo de um palácio português pintado de branco com seus quartos que viraram uma espécie de apartamentos, sabe? E eu, por exemplo, era com Paulinho da Viola. E era ali, perto de onde é o Canecão hoje, amigo. Exatamente. É, exatamente. Ele traz os pés. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. Perto das universidades. Onde eu vou lá nesse Mal, sabe? Nossa, era tão mais bonito que isso. Foi um sucesso, exatamente. E todo mundo da mesma idade, mais ou menos, trocando, sabe? Bom, mas nisso aí eu vi que quase todos os poetas estavam também procurando as suas melodias, etc. O Caetano ali na frente, o Paulinho ali na frente, o Rogério Duarte mesmo mexia muito com música. E assim foi. E aí apareceu dois amigos antigos, assim, Guarabira. Guarabira chegou para mim, Abel. Eu passei por Juiz de Fora. Tem uma compositora lá. Ela canta com duas irmãs num trio. As músicas dela, ela é um gênio. Você precisa conhecer, Sueli. Eu lembrei de você. Não sei por que ele falou, sabe? A Sueli veio para o Rio de Janeiro. Foi logo para o Solar conhecer as pessoas, né? E, pronto, bateu o olho em mim, eu bati o olho nela. Foi assim como se tivéssemos sido separados na... No nascimento. Do lugar onde se nasce, né? Mas ficamos muito amigos mesmo. Mas todo mundo, todos os grandes letristas, eu vi em cima dela, dando letra, dando letra. E ela naquela, sabe? Ela própria, uma grande letrista, poeta. Grande poeta, Sueli. Maravilhosa. Grande poeta. Ela não precisava de mim, sabe? Mas aí um dia, cara... São duas funções estranhas que aconteceram na minha vida em relação a dois sucessos, que é Jura Secreta e Festa do Interior. Nas duas, desceu algo para mim, entendeu? Espiritual. E alma também. Alma principalmente, por causa de Lorca, que eu abri o livro do Garcia Lorca e vi assim, há almas que têm. E eu fiz assim, chup! É uma maravilhosa. Fiz assim para não ler o poema do cara e sair. Há almas que têm as portas fechadas, espadoras, abertas, espadoras... Então, mandei... Bom, mas a primeira foi a Jura Secreta. Eu tinha também a máquina de escrever, né? Mas na máquina eu só passava limpa, limpo o que eu escrevia à mão, porque eu sou manuscrito puro, né? E é igual caminhar, né? Eu não ando de carro porque caminho. Eu também não tenho mais tecnologias porque escrevo com a minha mão, né? Mas o que eu estava falando? Você estava falando das suas composições, cara. É, exatamente. Exatamente. Esta do interior... Mas essa eu bati e, quando acordei no outro dia, eu olhei aquilo assim, com título e tudo, sabe? Jura Secreta. Falei, rapaz, o que é isso? Mais um soneto. Falei assim, ai, mais um soneto. Brincando com uma música do Chico Vaz, que fala lá, mais um soneto. Mas eu fiquei assim, aquilo eu achei poderoso. Foi exatamente o que a crítica falou. porque tinham palavras que não estavam no normal, como devora, como, sabe? Essas palavras assim. Esse poema tem palavras raras, ou palavras antigas. Ele tem uma herança do romantismo português, que é muito caro. Gosto muito da poesia brasileira. Muito, né? Camões não é brincadeira. Bom, mas aí existia um tipo de papel que você dobrava e mandava pelo correio. Era uma coisa interessante, sabe aquele papel dobrado, que era ele próprio, o envelope. O envelope se escrevia nas costas. Era a coisa mais barata do... E eu morava no... No Solar? Não, no Solar. Morava onde? Não, por quê? Em cima do Barra Lagoa. Bem pertinho dela. Ela morava bem pertinho também, sabe? Mas eu resolvi mandar pelo correio. Mandei. Por que pelo correio? Porque eu não tinha completa falta de segurança sobre aquele negócio que desceu o espírito espírita, aquela poesia espírita, sabe? Aí passou o tempo, foi passando o tempo, uns 15 dias depois, foi ali e me disse, Abel, olha, hoje vai ser gravada a nossa música. Eu falei, mas que nossa música? Ué, você me mandou a Júlia Secreta? Eu falei, ah, mas você fez a música. Hoje vai ser gravada. Nossa, essa é das músicas mais bonitas da MPP. Eu não fui lá para o... Mas ela depois contou que o pessoal achou muito estranho aquilo, principalmente quando fala só uma palavra, que é a alma do negócio. O cara que faz discos, da gravadora, gravadora. A gravadora, que foi lá ver a gravação, ouvir tudo, falou assim, isso nós estamos perdendo o melhor dessa melodia. Ninguém conhece isso, ninguém vai entender esse negócio. E falou assim, não dá para você telefonar para a Bel e falar assim, porque se ele não dá um jeito, ela telefona você. imagina mexer em uma música que foi um escândalo, foi um sucesso. Um grande sucesso. O cara não telefonou. E foi imediatamente um sucesso incrível. As pessoas estão assim, no ambiente festivo, o que inclusive me incomoda um pouco. aí quando fala jura secreta, aí todo mundo fica sério, fica emocionado. A Simone, então, ela canta como se fosse a primeira vez que ela canta. Sempre, e desde sempre, ela canta. O Fagner, o Fagner gravou também, foi um sucesso. Gravou também. A Sueli também. Sueli também. A Sueli também. Várias pessoas, MPB4. E assim foi crescendo e eu vi que aquilo era fantástico. E então, foi como um convite, sabe? Da música a mim. Tudo que eu fiz na vida foi convidado. Aquele negócio de mete o pé e entra na porta nunca foi comigo, embora eu adoro. Quantas músicas vocês fizeram juntos, Isabel? Você e isso? Ah, não sei. Talvez umas 30, não sei. Não é muito. Todas gravadas? Foram todas gravadas? Ah, sim. Todas. A gente só tem tesão mesmo nisso, assim, sabe? Porque senão ficaram... Agora, isso foi... Não aconteceu só comigo. Isso foi o grande pai de toda a minha geração, que é Vinícius de Moraes. E que, por acaso, morava aqui, exatamente onde eu estou, na rua Lopes Quintas, aqui o Riachinho das Cabeças, né? Das Cabeças, que ele cita num livro dizendo que passeava por aqui na garupa do pai a cavalo. Era um lugar maravilhoso, assim, tipo... O que é? O nome diz? Quinta. As Quintas. Os portugueses chamavam, o que a gente chama hoje... As Quintas do... As Quintas do... As Quintas do tal... As Quintas do Lopes, um filho da puta cheio de escravos, entendeu? Escravos. O grande proprietário. O grande proprietário de tudo isso. E... todo mundo, o Vinícius, falava assim, cai no samba, fica... E aquilo também foi uma possibilidade em que a língua portuguesa falada no Brasil se brasiliasse, digamos assim, ficasse muito mais brasileira do que era. Porque você não ia cantar a... nem a entonação, nem o vocabular português com essas melodias. Não dava para samba, não dava para valsa, não dava para... Bolero não dava isso. Isso era outra coisa. Então, a... a linguagem portuguesa foi-se embora muito com o... a música. Porque o teatro mantinha. Era engraçado. Os atores, assim, recente ainda, eles eram treinados para falar com um certo português, assim, de Portugal, sabe? Agora, agora chegou a nossa geração que sabe falar como nós falamos, não é? Mas, então, nessa época, eu escrevia muito. Mas você fez música com outros compositores, não é? Hein? Você fez músicas, letras para outros compositores. O tempo todo, o tempo todo fazendo. Olha, essa semana, eu fiz três. por acaso, um pouco antes, o Ivan me mandou uma música muito complexa, muito linda, muito linda. E depois o Menescal e ontem o... o Cristóvão Bastos. Que beleza! Cristóvão Bastos. Essas três músicas foram feitas em uma semana. Nossa, três contas de mim. Eles ficaram em cima de mim, sabe? Vamos lá, vamos fazer, porque tem um... a Wanda está gravando, o Flamengo está gravando. E essa vida não atrapalhou em nada, mas é a poesia que é a minha fonte de vida, sabe? Agora, aqueles textos, aqueles contos, aquelas histórias, aquelas, como chamarei, colunas, tudo em jornais, em revistas. eu e Capinanda fizemos uma revista chamada Ânima, que foi considerada, sabe? Teve uma maravilhosa revista. Era para sair uma, saiu duas, porque o... 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 os cineastas. Os cineastas quiseram. Pronto. Glauber, meu querido Glauber, falou, eu quero participar da revista, mas não tem mais, a gente só fez outra vez, tanto fez, que fizemos a segunda. E é linda, é maravilhosa essa revista. E... aí, eu... conversando com o Menescal, o Menescal falou assim, Abel, você faz muito, tudo assim, novo, essas coisas assim. Eu também, mas eu atualmente, eu estou dando uma olhadinha lá atrás, nas minhas coisas, para ver, se posso puxar aqui para frente, sabe? E eu falei, hum... é bom ter um amigo como esse, sabe? É bom ter um Menescal por perto, rapaz, é muito bom. Então, eu vim logo para casa, lá nas gavetas, tudo, comecei a ter vários livros, vários jornais amarilados, e fui vendo aquilo e fui ficando apaixonado. Eu tinha 20 anos, porque comecei a ficar apaixonado por aquele rapaz. Achei ele de uma, sabe, coragem extraordinária, achei ele como um pendor para a história, sabe? A história. sabendo assim, porque eu lia também muito, e muito brasileiro, muito carioca, sabe? Aquilo tudo, eu falei, não, temos que tirar do armário, e está aqui o bruto, não é? Foi, eu vou te contar, não é? Mas você acha que era melhor naquela época ou hoje? Qual é a diferença? Eu acho que todo mundo é melhor na juventude, não é? Mas, não, eu acho que, olha, a coragem é a mesma, a coragem de um cara, assim, folgado, sabe aquele negócio de fraco, folgado? Magro, folgado. E tudo, mas a formação na igreja protestante dá origem a uma vontade dos jovens falarem, porque eles vêm da leitura da Bíblia, então eu era o rei de ir na escola levantar para falar uma coisa que eu estava pensando diferente do professor, ou para congratular-me com ele pelo que ele falou, sabe? E isso você acha que veio da igreja? Da igreja. Da igreja. é o que eles chamam até hoje de... Esqueci o nome, mas isso está sendo usado hoje na televisão como uma coisa absurdamente pobre, triste, assim, contra o culto negro, sabe? Aproveita isso, essas falas, para botar coisas de... Sabe? Como se... Preconceituosos, né? É, completamente. Então, eu estou gostando muito de ver isso, acho que era a hora mesmo de fazer isso, pela minha idade e tudo, e acho que tudo que está na gaveta é para ser retirado de lá. E foi uma festa linda. aí você juntou esses... Juntei esses fios que realmente... E as pessoas... Eu expliquei para as pessoas, mas poucas, e uma pegou assim, a Bel, e falou assim, a Bel, faz tempo mesmo, porque você botou aqui, uma velha de 50 anos. Hoje em dia, uma gata de 50 anos. anos, uma velha, uma senhora, assim, já... Poxa! E você tem, assim, predileção por algum dos contos, algum que você queira contar? é... Salvo por Pelé. Uma coisa que não é um conto, é um fato. Esse é fato mesmo aconteceu. Conta para a gente. Salvo por Pelé foi o seguinte, eu e a Helena, eu fiz uns exames, eu mandava para um jornalista português, meu amigo, passou pelo Solari, ficamos amigos, toda semana, carta para a França, denunciando as pessoas que foram presas, denunciando a porradaria que estava, denunciando a tortura, denunciando tudo isso. E ele lá botava nos jornais, etc. Uma vez, e claro que eu não colocava, colocava um nome fictício e colocava um, sabe, Belo Horizonte, essas coisas assim. Bom, mas, eu fiz uns exames normais, e resolvi buscar os resultados. E eu morava no Solari. E a Helena falou, eu tenho que ir no centro também, tudo, e tinha um rapaz, baiano chamado Geraldo. Falou, eu levo vocês. E fomos. Naquela época, estava sendo procurada uma loura que era considerada ladrão, assaltava banco, junto com os outros, que não eram, junto com dois caras. nós fomos e começamos a olhar para ver onde era o lugar onde eu iria apanhar o resultado dos exames, sabe? Laboratório. Aí eu estou olhando para o papai, onde é, onde é? No que nós estamos olhando assim, veio uma porrada de um carro, deu uma porrada no carro do Geraldo, coitado, coitado, que a gente, no que a gente fez aquilo, já estava uma metralhadora, um levóvel aqui, do lado do Geraldo, do meu lado atrás, a cabeça assim, e começou a juntar a gente rapidamente no centro da cidade. e nós fomos levados para o DOPS. No DOPS, cara, nós chegamos por lá uma e meia, assim, quando era assim, mais nove horas da noite, sabe? De medo, nós, assim, separaram eu e o Dena, entendeu? Eu comecei, mas eu havia, sabe? Não levaram um do outro, não. E eu vi um cara lá batendo mágona, assim, papapá, ninguém falava com a gente, eu cheguei assim, companheira, por favor, passaram uns rapazes e moças ali, assim, sabe? Uma porção de gente levando trouxa, assim, já passou ali atrás, vão para onde? Ele falou, vão para... Ele falou o nome da rua, que era a rua da Barão de Mesquita. Na rua Barão de Mesquita, era uma das centrais da tortura do Brasil. Aí eu falei, estamos fudidos, estamos fudidos, cara. Eu sem lembrar de nada da carta, mas aí o cara foi lembrando, essa carta é sua? Eu falei, é, levou a carta. Cara, lá para as dez horas, onze horas, chegou um cara gordão, aquele tipo de cara, delegado do cinema brasileiro antigo, sabe? Todos brancos, assim, falou, de quem é essa carta aqui? Eu falei, é minha. Muito bem, gostei. O negão é foda mesmo. Aí me devolveu a carta. Aí eu falei, o que é que eu vou fazer? Ela falou, cara, eu não botei nada da política na única, só botei isso, sacaneando ele, porque ele dizia que o Eusébio era tão bom quanto o Pelé. E eu, nessa casa, só brinquei que o Pelé, naquele dia anterior, no Maracanã, o Vasco fez dois gols e nos segundos finais ele empatou, dois a dois. E quando eu estava dois a zero, um jogador do Vasco passava por perto dele e falava, olha, disseram que tem um rei aí? Não estou vendo rei nenhum. Fontana é o nome dele. Fontana. Rapaz, o Pelé, se ele sorra, pegou a bola, gol, gol do Pelé, assim, coisa de segundo. Ele falava, Pelé é foda mesmo, pode ir embora. A única carta. foi salvo pelo Pelé, não é? Salvo pelo Pelé. Bom, isso em novela, ninguém faz mais, porque é muito normal que você, mas eu mandei umas dez cartas, ou mais, eu mandava toda semana, metendo o pau, os filhos da puta estão botando, o tal de cabos de não sei o que lá, estão estuprando as meninas. as meninas daquela época tinham 17 anos, a ex-presidente da República tinha 17 anos, era uma festa para aqueles filhos da puta. Pois bem, a única carta que eu mandei sem nada de política foi aquela. É uma história. Isso não é algo absurdo. Isso é... Ah, mas eles pegando aquilo ia ser uma festa. Uma festa. Ah, seria um vínculo da esquerda terrorista com os jornais franceses. Isso aí em que ano foi, Abel? Você lembra? Isso, você lembra? Solar, e... Você estava no solar ainda. Em anos 70, eu fiquei quatro anos no solar. E até hoje eu trago ele dentro, porque eu fui vendo a minha geração e esses quase todos conseguiram o que queriam, com brilho, sabe? com muito poucos, muito poucos. Aliás, eu sempre juntei aos mais vaidosos daquele momento. Foram os únicos que eles... Que não conseguiram um avanço no que eles faziam. Foram obrigados a fazer o que não gostavam, não é? Iper branco, essas coisas. Mas é isso que está por aqui. Abel... Essa história é verdade. É tudo verdade. Tudo verdade. Essa é. Agora, outras foram muitas. Eu era muito ligado, por exemplo, a Nelson Rodrigues. Edgar Allan Poe adorava aquele mistério, aquele medo, sabe? Então, alguma coisa que tem aí é culpa dele, desses medos, porque eu sou a pessoa que, na verdade, sofreu muito pouco na vida, sabe? Eu devo dizer isso com toda a gratidão. Muito pouco, assim. Tenho saúde. O meu trabalho, às vezes, eu me emociono falando isso, sabe? Porque eu estou já ali onde estão todos os meus amigos. Abel... É muito tempo, é muito tempo. E eu estou trabalhando com a mesma alegria que eu trabalhava. Pois é, isso que eu queria te perguntar. É muito tempo, é muita bagagem que você traz e que a gente traz nessa idade. E você tem essa energia. Você falou que agora, recentemente, escreveu três músicas, né? Três letras. Três letras. Para três letras. Isso. Como é que é a tua rotina? Você caminha de manhã? De manhã. Você escreve todo dia? Sim. Todo dia. É raro o dia que eu não escrevo. Mas não é que eu escrevo um conto todo dia ou uma letra todo dia. Eu anoto coisas. Ideias, ideias que vão... Ideias, ideias. Coisas que eu falo. Lena já, por exemplo, nota muito e fala, pô, isso aí. Porque... Vem, vem comigo. Vem comigo. Eu estou o tempo todo apadado. A palavra é o meu patrão. E eu não sei o que seria sem a palavra. O meu pai, além de pastor, ele tinha um programa de rádio. Um programa religioso. Sabe? Muito diferente também desses programas de hoje. Muito diferente. Mas ficou alguma coisa em você, Abel, dessa religiosidade? Nada. Não. Não, não. Eu prestei meu depoimento agora para o Museu de Imagens do Som, esses dias. Fiquei muito feliz em fazer isso. e falei isso. Falei, olha, meu pai era o homem mais gentil. Ele era o próprio homem gentil. Ele, uma vez, me deu um tapa. Ficou uma semana doente. E minha mãe, não. Minha mãe botava os peitos. Porque eu era muito folgado, ela era muito jovem, ela me teve com uns 20 e pouco anos, 19, 20 anos. Então, eu era muito energético, cinco anos, seis anos, sete anos. Agora, o meu pai era aquele... Então, um dia, ele me chamou para conversar, sabe? Eu tinha 17 anos. E isso aconteceu também com o Caetano, com o pai dele. Várias pessoas... Porque a geração toda foi revolucionária, no mundo todo. Aquilo foi... As universidades viraram... Fogo de novidades, de pensamentos, no mundo todo. Então, foi o momento da história em que os jovens começaram a dominar os mais velhos, teram uma coisa mais nova do que eles, sabe? E eles, os pais, reconheceram isso. O pai de Caetano certamente reconheceu. O meu pai reconheceu. Ele falou, mas, meu filho, você é ateu, você não crê em Deus, meu filho? Eu falei, não, meu pai, eu não creio assim numa coisa além da terra. Tudo que existe é coisa de terráqueo, de gente, de terra, de árvores, de arma. Tudo é daqui. Não passa para uma suposta vida posterior. É impossível isso dentro de um mínimo de razão. E ele ficou muito triste, muito triste. Nos abraçamos, choramos e tudo. E eu nunca mais falei disso com ele. Entendeu? É um respeito na posição de cada um. Exatamente. E você tem filhos, Isabel? Tenho dois. Não falei nada de religião para eles. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você respeita a liberdade deles? Não, eles estão tendo o privilégio de não ter essa coisa chamada ensino religioso. Eles vão vendo a ética dos pais, a verdade dos pais, a justiça dos pais. Eles vão vendo muito claramente. É muito mais importante, realmente, cada vez eu vejo mais, o exemplo de uma vida do que a fala de uma pessoa. É muito mais importante. O Abel, me diz uma coisa. E hoje, você acha que a comunicação nos nossos dias hoje mudou o comportamento das pessoas? É um fator importante? As redes sociais agiram na nossa relação. Esse instrumento do celular é uma bomba atômica. Tem tudo o que alguma pessoa precisa, praticamente, em termos de formação. Tudo. É incrível. Eu estava numa mesa de bar assim, eu me lembro, muitas vezes aconteceu em mesa de bar, desde que eu era do solário e tudo, de uma pessoa falar comigo assim, qual foi a sua primeira música? Qual foi a música que você mais gosta? E aquela música assim, quem é que cantou? Hoje, quando perguntam isso, eu não tenho, eu não uso o celular. As pessoas na mesa têm e falam assim, a primeira música minha foi com o João... 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 João do Vale. João do Vale, o grande João do Vale, poeta no alfabeto. Por isso que você não gosta. Por isso que ela não está ensinada. Cara, aí ele falou assim, qual foi a primeira música? Falei, João do Vale. Aí ele falou, pão, botou. Eu chego lá, de Abel Silva, de João do Vale e Abel Silva. Então, rapaz, eu fiquei assim, as lágrimas vieram, aquilo na mesma hora, como ele gravou, com aquela força dele. Aliás, foi uma das histórias que eu gosto de contar também, porque me veio esse negócio. Eu chego lá, quero ou não quero, eu chego lá, eu chego lá, quero ou não quero, não chego lá. Foi interessante isso, parece João do Vale, parece não, é João do Vale. Aí eu fui lá na oficina, no teatro, já era no teatro. Eu sabia que ele atravessava a rua lá em Copacabana para ir no Pérola, que está lá até hoje. Na Dega. Na Dega Pérola. Na Siqueira Campos, não é? É, Siqueira, para tomar a cachaça deles. Aí um dia eu peguei e fui lá. Quer dizer, eu ainda era só estudante, ainda morando no Solar, mas ainda não tinha nenhuma música feita com um profissional. Só acho que com a minha, com as minhas também. Bom, o... o... o João do Vale estava lá, eu cheguei, sentei do lado dele, pedi assim uma coisa mais leve do que o que ele estava bebendo, e fiquei... Eu chego lá, quero ou não quero, eu chego lá, eu chego... Ele ficou assim, o que é isso? Eu falei, olha, é minha, mas eu acho que é a sua. Ele falou, o cara do cacete, quem é você? Eu falei, eu sou a Abel, Abel Silva. Olha, vamos nos juntar? Eu falei, sim, claro, vamos. Onde é que você mora? Eu falei, sou lá da Foz, conheço muito. Amanhã uma hora eu estou lá. Amanhã uma hora, chega o cara com a garrafa de cachaça desse. Aí sentamos no chão, sabe assim, do nosso apartamento, meu e o Paulinho, o Paulinho estava, eu peguei o violão e dei o papel e a caneta para ele. Ele calmamente devolveu a caneta e o papel para mim. E sem, não precisou nada, meu querido parceiro, não sabe escrever, não escreve. Então eu fiquei, eu chego lá, aí ele, sabe, se eu não chegar a ver, vai nascer de mim, quem vem para ver, para ser, um negócio assim, Pronto, tem uma árvore que dá fruto, fiz uma canção para se cantar, e vou caminhando, dizendo, queiro ou não queiro, eu chego lá, tá, eu chego lá, queiro ou não queiro. Rapaz, explodiu essa luz. gravada várias vezes, várias pessoas, mas isso explodiu. Ele ficou, rapaz, absolutamente feliz, começou a dar dinheiro, não é? e para mim também o meu primeiro dinheiro de direito autoral foi isso. Que bom, maravilha. E daí veio também a minha paixão pelo Nordeste, que eu nunca tinha ido sequer ao Nordeste, porém, a literatura que eu mais gostava era do Nordeste, principalmente o Graciliano Ramos, os poetas cegos, esse, por exemplo, que já apareceram mais uns três ou quatro autores disso, desse verso, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, era um cego de feira, é um cego de feira que fez essa coisa maravilhosa, rapaz, linda mesmo. E, e então... Mas virou quase, virou quase um ditado popular, não é? É, e por uma dessas coisas interessantes da vida, o meu filho mais velho, Amaro, ele é cientista, e foi mandado, assim como meu pai, pastor, era mandado para os lugares, e a família toda, Amaro foi mandado para o Nordeste, e os meus netinhos nasceram, um em Fortaleza e o outro em Salvador. Fechou a ligação com o Nordeste. E eles nasceram e vieram para cá, já, já, já esqueceram tudo, porque eles falaram, oxe, sabe, essas coisas, eita, sabe, só isso, mas que eles eram muito pequenininhos, agora um está com sete, e o outro está com... Você, você, como você falou, nasceu ali no centro, na Gamboa, é isso? Não, em Cabo Frio. Ah, não sei, você nasceu em Cabo Frio. A primeira passagem do meu pai, como pastor, foi na Paró, lá conheceu uma moça bonita, e ele tinha 19 anos, 20 anos, e a moça também casada, e daí eu nasci. Abel, é muita história, Abel, a gente ficaria aqui o dia inteiro com as suas histórias, porque é uma história principalmente feliz. e tem sempre um elemento novo, tem sempre um elemento, e uma prova de que a idade não tem a menor importância nisso, entendeu? Só aumenta a história das pessoas. É, exatamente, só aumenta o número de histórias, é isso que queremos, entendeu? Ter essa possibilidade de mostrar a energia que existe em você, e essa capacidade, esse talento para acumular tanta história interessante, entendeu? Então, foi realmente... É uma pena que passou assim, ó, passou voando. Passou voando. Ah, eu adorei também vocês dois, né? O povo é o ator das nossas histórias. Que bom. Maravilhoso, e essa bagagem que você traz com as suas histórias, com os seus versos, com a sua poesia, com a sua música, é maravilhoso chegar nessa idade com tanta coisa para mostrar, para oferecer, e tanta felicidade, que bom que você disse que sofreu muito pouco na vida, que privilégio, parabéns pelo todo o seu trabalho, e obrigado, né? Porque quem desfruta dele, somos nós. E, Abel, me dizia só para fechar, você tem ideia de quantas músicas, quantas letras de música você fez? Olha, eu acho que são entre 200 e 300, sabe? Mas, assim, tem as tais gravadas, tem mais vezes, né? Sim. Que aí são muitas, muitas. Mas você acabou de dizer que acabou de fazer três músicas, mas isso aí é o que a gente queria, é a prova de... Fiz muitas. Voltei a não ter parceiros, porque morreram os melhores, cara. É uma coisa tão triste, eu não esperava Moraes ir embora assim, isso ali eu tive de acompanhar um câncer, mas o Moraes não. E o João Donato também eu tive de acompanhar, sabia, né? Só os melhores, né, Abel? Você só teve cercado os melhores. Eles foram meus professores, eu dei uma coisa também para eles, sabe? Claro, claro. Era uma troca, né? É de geração. Então, eu acho que isso só aconteceu na Espanha, naquela geração de Picasso, tudo que existia, uma casa onde eles moravam todos juntos, aos 18 ou 19 anos. O solar era um luxo. O solar foi fundamental, né? Não tinha ninguém burro ali. Muito bom, Abel. Olha, nós estamos chegando ao nosso final. Até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã, então. Amanhã de manhã nos encontramos na rua. É, nos encontramos na rua. Um beijo, Abel. Obrigada. Um beijo para você também. Um beijo para todos. Obrigado aí para a Lena, que deu suporte, apoio e informação. O HD externo. O nosso Google, o HD externo, exatamente. Beijo para todos aqui também. Um beijo para todos aqui também. Foi uma maravilha. Adorei. Beijão. Tchau, tchau. Até. E aí